A falta de gasolina fez o preço disparar para quase 10 reais o litro. Vem seu peição, vem seu pên, seu pên, seu pên, seu tolo. Com a a chota radio Deborah. Te pôo a trema 7, te da com uma 6, tem que bater na piranha dentro de quatro paredes. Te pôo a trema 6, te da com uma 6, tem que bater na menina dentro de quatro paredes. Aí é funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, pô Tu quebrou balança, aí não dá, aí não tem jeito A Shell e a Petrobras, perdeu pai essas vadias A Shell e a Petrobras, perdeu pai essas vadias Novinha, gasolina, pincetano Com a Xota abastecendo, minha pica Oi, Vastês, façês, façês façês Se disseram, minha pica Oi, vem seu Pei seudano Com a Xota abastecendo, minha pica De quatro b purchase, de tá com macete Tem que bater na piranha-dear De quatro parentes, bota o acente, te saco no macete Tem que bater na menina dentro de quatro parentes E aí DJ Tiago Médio, solta essa porra, vai Vai é funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito Aí não tem jeito